Fala galera, beleza? Então, terminamos aqui o Corolla Esse Corolla aqui, a gente tinha feito esse farol todo personalizado pra ele E a gente usou aqui umas argolas de Angel, de branco com função de seta Mas devido a qualidade das argolas, que não eram tão boas quanto a gente pensava que eram A gente teve que substituir, porque parou de funcionar a parte branca do Angel E agora a gente colocou aqui todos os materiais da AllZoom, barra de LED, Angel Eyes Pra ficar um serviço de qualidade Eu vou pedir aqui pro nosso cliente ligar a barra de LED que tá no pós-chave Aciona aí Essa é a função Ghost que ela tem E essa barra de LED, ela tem a função de DRL Ela é muito forte Desliga e liga novamente Liga aí A gente colocou aqui também a função quando acionar o Angel pra desligar a barra de LED É só nos Angel Aí alterna para os Angel Ambos de LED Cree Também Aqui na lateral A gente já tinha já a lâmpada de seta com DRL Aciona a seta aqui pra esquerda A barra de LED tem a seta sequencial Bem forte De longe não dá pra ver os gominhos acendendo Fica toda por inteira Desliga o Zend e deixa só a barra de LED Ele tem essa opção também Desliga a seta Desligou a seta Ele volta o branco Bem forte Açona a seta de novo Açona o Desliga a seta e açona o neblina Esse neblina também é projetor Ele é um projetor bichinão Fez ali o alinhamento deles Açona o farol baixo Esse é o farol baixo Bichinão de 4.300K Reaturas originais No alto Colocamos a lâmpada de LED Da Samsung Aqui o Angel De LED Cree Também como é que foi fixada Se alguém tiver dúvida Como é que faz É só dar uma olhada Aqui já é A iluminação do Xenon 4.300 Vou pedir pra ele fazer O acionamento do alto Só pra vocês verem A iluminação Açona o alto Baixo Pegar o neblina aqui também Açona o alto Baixo Açona o alto Baixo Açona o alto Baixo Então galera O neblina aqui faz alto O baixo faz alto E tem mais o alto de LED Dá aquela piscada Pisca de novo Show de bola Então é isso aí galera Quem tiver interesse É isso aí no nosso trabalho Nosso telefone pra contato É 22997888008 Valeu galera Se inscreva-se no canal E aí E aí E aí E aí